Olá pessoal, canal Brasil Notícias, 14 de janeiro de 2020, na descrição o link para esta matéria. Em frente à casa de Bruno Covas, grupo protesta a favor da retomada das aulas em São Paulo. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou deslike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária para aqueles que quiserem ajudar o canal e dar uma forcinha para a gente. Domingo agora, às 21h, dia 17, a nossa live política, espero por você. Aproximadamente 50 pais e mães de alunos de escolas públicas e particulares realizaram um protesto na noite de quarta-feira, 13, em frente à casa do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, PSDB, pedindo a reabertura das escolas na capital paulista. A manifestação foi organizada pelo movimento Escolas Abertas, que pede o retorno voluntário às aulas presenciais, de acordo com os protocolos sanitários determinados pelo plano de São Paulo, pelo plano SP de retomada. Na quarta-feira, 13, o secretário da Educação do Estado, Rocieli Soares, afirmou em coletiva de imprensa que as escolas da rede pública estadual retornarão às atividades presenciais em 1º de fevereiro. Segundo o secretário, as escolas são ambientes seguros contra a transmissão da Covid-19, desde que tomados os cuidados sanitários de prevenção, tese defendida pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Apesar que a OMS perdeu a credibilidade, já que Bolsonaro acertou todas e a OMS passou a, vamos dizer assim, reconhecer o que Bolsonaro havia indicado e o que ainda indica. Então agora ela perdeu a credibilidade por conta disso. É brincadeira, né, gente? Na capital paulista, entretanto, ainda não houve definição sobre o retorno das atividades presenciais. Covas deve realizar uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 14, para tratar do assunto. E aí finaliza aqui a matéria. Vejam só, pessoal em São Paulo, né, todo mundo tá querendo voltar às aulas, os pais estão preocupados com a educação dos filhos, né? Você vê, ó, gente, lembram daquele projeto do presidente Bolsonaro, da escola em casa, lembram disso? Que o PT brigou, que o PSOL brigou, que ninguém queria aprovar, lembram disso? Se aquele projeto tivesse sido aprovado, hoje as crianças poderiam estar tendo aula em casa. Lembram disso, desse projeto? Pois é, tá vendo aí? Esse projeto que a esquerda tanto chutou, tanto esculhambou, poderia ter sido a salvação para a educação nesse momento de pandemia. Mas graças à esquerda, que só presta para buscar seus interesses e não interesses do povo, o projeto não foi para frente. E aí estamos nessa situação, né? Estamos tendo aula virtual, mas nem todos os municípios estão adotando isso. Aqui, por exemplo, na minha cidade, isso é uma coisa que não funcionou muito bem. É tanto que a minha sobrinha foi para a casa da mãe dela em outro município, aonde a coisa lá é diferente. Lá o prefeito deu o maior apoio, influenciou bastante, ajudou os pais, e os alunos lá estão estudando como se estivessem na sala de aula. Só que em casa, cada um com seu smartphone, o tablet, com rede de internet. O prefeito chegou a ceder internet gratuita, roteador, para os pais, para que eles pudessem dar acesso aos seus filhos na questão da escola. Bom, em São Paulo o pessoal está aí buscando a reabertura das escolas. O secretário da Educação de São Paulo já falou que o ambiente é tranquilo, basta seguir as recomendações necessárias. A própria OMS também defende essa questão. Então, está mais do que na hora, gente. E outra coisa, domingo que vem, agora 17, a gente já vai ter uma possível vacina emergencial sendo liberada de acordo com a Anvisa. Segundo a Anvisa, daqui para domingo, eles vão estar dando anúncio sobre isso. Então, está mais do que na hora de começarmos a... Algumas áreas já começarem a voltarem a funcionar. E a educação é uma delas. Eu tenho certeza absoluta que a esquerda vai usar os índices de 2019 para atacar o governo. Porque tudo isso aqui, gente, foi política. Vocês não têm a menor ideia que fechamento, parar com... Isso aqui foi política, isso aqui foi para tentar manipular os números, para no futuro darem uma ideia de que o governo Bolsonaro não avançou. Mas, enfim, vamos torcer que Bruno Covas agora... Só está faltando ele tomar o posicionamento dele. O secretário de Saúde já liberou. Agora falta o Bruninho ir lá e falar sobre o assunto. Bom, para garantir, pais e mães estavam lá na frente da casa dele já pedindo essa abertura das escolas. Ou seja, ele vai dar entrevista mais tarde. Porém, os pais não quiseram esperar o resultado, não. Já foram logo para a porta para dizer... Quando for para a coletiva, já vá para avisar que amanhã tem aula, viu? Pois é. Mais ou menos por aí. Bom, segundo o secretário, as aulas já podem ser retomadas a partir de 1º de fevereiro. Vamos torcer que Bruno Covas tenha esse mesmo entendimento e também coloque... Como é que se diz? Traga a retomada das aulas, né? Canal Brasil Notícias, gente. Está aí a matéria. Vamos esperar para ver, né? Fui. Fui.